Olá galera do YouTube, eu sou a Alônia Oliveira E eu sou a Alônia Oliveira E estamos no canal Irmãos Oliveira Pessoal, já vou pedir desculpa pela minha voz de roca Mas eu tô muito animada e com muito medo desse vídeo Porque hoje a gente tá com mais um 3 horas da manhã E sendo que hoje a gente vai fazer Charlie Charlie E olha só, vou contar já pra vocês, vou dar um spoiler Eu descobri que o Charlie Charlie era uma criança, gente Então hoje a gente vai fazer várias perguntas relacionadas a isso Pra ver se alguém vai responder a gente O que você acha, irmão? Eu acho que medo Então se você gosta de 3 horas da manhã Já explode o dedo no like, né, Rian? Explode no like! Venha ser uma maninha É só se inscrever no canal e ativar o sininho Segue o maninho nas redes sociais Que eu vou estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês E o beijo de hoje lá do Instagram do maninho vai para A Amanda Underline 2984 Beijão, princesa! E se você aí quer que nós dois te mandamos um beijo O maninho vai postar essa foto aqui no Insta dele Você só vai precisar deixar o seu coraçãozinho na foto E também algum comentário Saúde! E agora... Vamos pro vídeo! Pessoal, agora é 3 e 2 da manhã E ó, pra vocês verem que não tem nada aqui armado Não tem linha, ó, pode sacudir, sacode aí Passa a mão assim, ó, pra ver que não tem linha E isso, ó, pode passar a mão que não tem nada Eu tô aqui com a Mamis Olá, galerinha! Porque a Mamis encoraja a gente, né? Pra nada de ruim acontecer, né mãe? É! Vai colocar energia positiva? Eu tenho medo, mas eu quero ajudar vocês, né? Vocês querem fazer... Comenta aí embaixo se você tem medo de 3 horas da manhã E se você já assistiu o vídeo, 3 a.m. Às 3 horas da manhã Vai! Eu vou colocar Pode colocar aqui em cima Coloca Tá, parece muito difícil Gente, comenta aí embaixo também se vocês ficam roucos Quando o tempo tá muito frio Você fica, mãe, normalmente, rouca? Fico, fico, bastante Olha como eu tô, mãe! Tô indo Não, mais um pouquinho Pessoal, tamo ajeitando aqui que caiu de novo o lápis Aí, pergunta aí Tchai, tchai, você está aqui? Mãe, tá mexendo Mãe, ele falou que tá aqui, mãe! Meu Deus! Olha isso, galerinha Charlie, Charlie, você gosta da gente? Ai, meu Deus, mãe, tá mexendo o lápis Gente Não Sim, sim 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 Charlie, Charlie Você é uma criança? Não Não? 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 Acho que eu vou ouvir de afilo que é É, mãe! Você é o Charlie, Charlie? Você é o Charlie, Charlie? Eu acho que ele não quer responder Eu vou perguntar de novo, mãe Você é o Charlie, Charlie? Mãe, ele não é o Charlie, Charlie? Então quem é ele? Será que ele é do mal? Pergunta Então quem é você? Não, não tem como Você é do mal? Você é do mal? Mais ou menos ou é um não? Você é do mal? Ai, mãe, eu tô com muito medo Mãe, o que ele fez, mãe? Ele disse que... Mãe, eu acho que ele não quer responder essa pergunta É, mãe, que eu vou ajeitar Se ele tinha uma babada, é Existe, né? Vou perguntar, mãe Peraí É, mãe, ele falou que não é o Charlie, Charlie Então do que eu chamo ele? Eu posso te chamar de espírito? Não, não, fala isso Não, mãe Não Então do que eu chamo ele? Eu vou falar Então, eu posso te chamar de espírito? Não Eu posso te chamar... Não 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 Eu posso te chamar de Jake Mãe, tá tremendo Tá tremendo, mãe Mãe, tá tremendo Mãe Ai, meu Deus, tá mexendo, mãe Pode Jake Mãe, sua mãe Jake Você já teve uma babá? Eu acho que ele não vai responder Jake Você já... Você acha que é bom que eu ia perguntar isso? Eu tô com muito medo porque ele tá respondendo a gente Jake Eu já teve uma babá? Oi Jake Não é um chico Sabe se eu tenho alguém no urso do Ian? Alguém ocupando o corpo no urso dele? Jake Não Eu não crê em um urso, isso não pode acontecer, isso não é verdade Jake Você conhece o urso do meu irmão? O que ele conhece, mãe? Mãe, ele conheceu os do rio. Jake, você... Mãe, não precisa. Não, mãe, claro que não. A gente não estaria com o rio. Não faz. Espera. Jake, você e o rio do meu irmão são amigos? Sim. Sim? Mãe, sim. Eu vou chegar sem o cifón. Olha isso. Não. Mãe, eu pergunto, mãe. Tem alguma ideia? Não sei. Também aqui eu tive uma ideia. Você mora nesta casa? Não tem. Jake, tem outros espíritos por aqui? Ai, mãe, tá fechado, mãe. Mãe, tem outros espíritos aqui. Não acredito nisso. Vai cagar seu Deus. Não acredito nisso. Mãe, fala. Mãe, fala. Eu vou perguntar se ele gosta da gente. Mãe. Mãe. Eu não vou mais gravar vídeos assim pra você, Mãe. Jake. Você gosta da gente? Não. Sim. Sim? Não, ele não respondeu. Então, Mãe. Eu não vou gravar mais vídeos assim. Não. Não. Ele não gosta da gente. Mãe. Ele não gosta da gente. Não. Eu quero que vocês estejam tão longos. E só aí. Jake. Você pode ir embora daqui? Não sei. E aí, vocês... Jake, Charlie, Charlie, está aí. Charlie, Charlie, é você? E aí, eu acho que não tem ninguém. Eu vou ter que perguntar de novo, mãe. Eu tenho que lembrei. Charlie, Charlie, é você? E? E aí, eu acho que ele não quer entender. Eu vou perguntar de novo, vou insistir nisso. É os dois que gostam. Eu vou perguntar. É os dois que fazer. Tem mais de um espírito aqui nesse quarto? Graças a Deus, mãe. Você é o Charlie, Charlie. E? No, mãe. Eu sei o que você tem from lässt害 do twisting. Eu tô falou sominta. Ai, você quem vai fazer tudo isso? Eu quero deixar você ficar falando. Eu não posso ter feito um café ou só pedam. Eu Darren. Eu vou te perguntar. Eu não soube, mas se eu troque. Eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar. Eu. Eu acho que ele não está deixando... O que está acontecendo aí? Eu não estou conseguindo desligar lá, porque a gente pode jogar. Foi o melhor que escreve da outra vez! Pessoalmente, com o visto aqui no meu chave, os meus filhos são ativos que você quer que a gente volte! Se inscreve aqui no canal! É tudo isso! E como eu sei que a gente vai ficar mais do que a gente vai trabalhar, até o Brasil ainda, vejo a maioria dos meus filhos da vida mais desgastar a minha filha, eu vou jogar aqui, eu vou jogar aqui, o marido é um vídeo de vídeo, E agora no vídeo, o que eu vou fazer com a gente? Legenda por Sônia Ruberti